Todo mundo já sabe, é preciso cuidar da saúde, praticar exercícios físicos, se alimentar bem, não beber, não fumar. Mas você segue as orientações? Para muita gente isso é frescura. Mas sabia que esses hábitos podem salvar o seu coração? O sedentarismo, a obesidade e o consumo de gorduras são alguns dos causadores das doenças cardíacas. A principal delas é o infarto, que é o entupimento da coronária com placas de gordura. Elas podem se acumular até interromper toda a passagem do sangue, ou provocar a formação de coágulos, que também vão impedir a irrigação dos músculos do coração, gerando o infarto. Quando isso acontece, o paciente precisa passar por uma angioplastia, que é o desentupimento da veia com o uso de um stent. Esse caninho que vai liberar o espaço para a passagem do sangue. Hoje em dia o tratamento do infarto é mandatório que se faça a desobstrução daquele vaso que ocluiu e levou ao infarto. Isso é feito através de angioplastia, com implante de stents, e é nesse local que se faz. O cardiologista conta que os fatores de risco para as doenças cardiovasculares também podem estar relacionados a condições do paciente, como idade, genética. Mas os maus hábitos ainda são maioria. E os números são preocupantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa morre de doença cardiovascular aqui no Brasil. Quase todos esses casos são de infarto. Segundo o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas sofrem infarto agudo do miocárdio aqui no Brasil todos os anos. E vêm parar numa sala como essa para passar por uma cirurgia. Mas em 30% dos casos, a doença é fatal. Sinomar escapou de um a um ano e meio. Aos 47 anos, precisou fazer uma angioplastia. Senti uma dor no estômago. Isso até não é o normal do infarto. E conversei com o cliente, falei que não estava bem e fui embora para casa. Aí cheguei lá, minha filha mediu minha pressão, aí eu contei o que ele estava sentindo. E aí nós primeiro, nós fomos no amparo. Aí fez todos os exames, aí o médico constatou que estava infartado. O médico explica que o atendimento rápido é fundamental para salvar a vida do paciente. Por isso, ao perceber os sintomas, corra para o hospital. Os principais sintomas são, o principal é dor no peito. O mais típico, dor no peito. Ela pode se irradiar ou ser transmitida para o braço, principalmente para o braço esquerdo, membros superior esquerdo. Alguns pacientes têm dor na região cervical, região do pescoço ou mandíbula. Esse é o principal. E se você já teve algum, há sim o risco de um novo infarto. Mas a mudança de comportamento pode reverter o quadro, se no mar, mudou de vida. Estou vivendo a vida normal, dentro das limitações, mudando toda a forma de viver, que é fazer as caminhadas, alimentação. A cada três, de três a seis meses eu volto aqui no Dr. Silva, fazendo todos os exames de novo. Nasci novamente, nasci sim.